A Nise, ela fica muito incomodada, tá rolando aquilo ali, ela fica ali, meu Deus do céu, olha o que tá acontecendo, o que esses caras estão fazendo e tal, mas como ela tá no ambiente acadêmico, ela não vai ter uma reação, né, destemperada, então ela espera o procedimento terminar, e aí ela pergunta, mas doutor, como é que o senhor fez isso? Aí ela vai direcionar as perguntas, né, como a gente viu, a ciência ela é sempre baseada em perguntas. Mas como que o senhor fez isso? Mas qual é a amperagem? Mas como que o senhor chegou nisso? E é muito interessante que enquanto ela tá questionando o professor, os demais do auditório, eles olham pra doutora Nise com uma cara de espanto, e esse espanto não é dito, mas ele é sentido, o que que essa mulher tá perguntando pro cara? Será que ela não entendeu ainda o que que é pra fazer? Claro que ela entendeu o que que é pra fazer, a questão não é se ela entendeu ou não, a questão é se ela quer fazer aquilo, e tudo indica que ela não gostou desse procedimento, porque ela traz outras referências, outras experiências, outros olhares, então ela pergunta sobre aquele método pra conhecer mais, mas não quer dizer que ela vai aplicar, isso todo mundo percebeu ali, até que o professor que tá conduzindo, o médico-chefe, ele diz, a senhora vai se acostumar, doutora. E eu já dei o spoiler pra vocês, ela não se acostumou, ela se recusou a fazer esse tipo de procedimento, e ela propôs outros tipos de tratamento para doentes que sofriam das questões aí de esquizofrenia na época. Então, veja, eu não tô aqui de forma alguma dizendo que os homens brancos que estavam na sala seriam incapazes de propor uma solução decente, claro que eles seriam. O Jung, que é o médico que inspirou a doutora Anísia, era um homem branco de meia-idade. Mas o que eu quero dizer é que, se houvesse naquela sala mais homens e mulheres negros, com outras experiências, com outros olhares sobre o mesmo problema, muito provavelmente não se estaria trazendo uma única solução. Estaria se debatendo a solução daquele caso com diferentes propostas. E só havia um tipo de proposta, e ela não estava em debate. Tanto que as perguntas da doutora Anísia não foram muito bem recebidas. E eu gosto muito dessa fotinha aqui, que está a doutora Anísia, com um dos seus pacientes, porque ela demonstra o carinho dela como médica. Ela demonstra ali um abraço, ela demonstra uma relação afetiva com o paciente. Então, não é porque ele é um doente mental que eu vou tratar ele como um objeto, como um animal, como uma coisa que era, enfim, o que rolava na maioria das instituições psiquiátricas aqui no Brasil. Quero trazer um outro exemplo, e aí é o último antes de eu finalizar. que é o doutor Calhart, que é uma pessoa muito interessante. Está aí as fotinhas do doutor Calhart. Ele é um médico também, da área da neurociência. Além de médico, ele também é um acadêmico, é professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. É um cara, enfim, nível elevadíssimo aí da discussão da neurociência. É curioso, porque eu imagino, o Calhart vem direto no Brasil. Ele tem grupo de pesquisa aqui, ele está sempre dando palestra, etc e tal. Eu fico imaginando quando o Calhart anda nas ruas aí de São Paulo, se o pessoal olha para ele e fala, olha lá vai o médico. Desconfio que não. Eu acho que quando o pessoal bate o olho no Calhart, acha que ele é qualquer coisa menos um grande cientista. Mas ele é. Muito bem. O doutor Calhart, ele é um especialista na questão do vício em crack. Dentro da pesquisa dele, ele estuda os efeitos que o crack provoca no cérebro dos seus usuários. O Calhart, ele nasceu numa comunidade muito pobre. A gente vê que ele nasceu em Miami, mas não quer dizer que ele estava ali numa boa em Miami, junto com os brasileiros que moram em Miami. Ele estava na favela em Miami. E dentro da comunidade onde o Calhart vivia, na sua infância e adolescência, ele teve vários de seus amigos envolvidos na experiência do crack. Inclusive, alguns amigos dele faleceram pelo uso da droga, ou pela prisão, ou pela abordagem policial. E ele próprio, na sua adolescência, ele utilizou o crack. Ele conseguiu fazer a faculdade e ele conseguiu, depois disso, desenvolver alguns estudos. E os estudos do Calhart, eles são revolucionários na área da neurociência pelo seguinte, ele desenvolveu um método de investigação do uso do crack, no qual ele comprovou que cerca de 75% dos usuários de crack não desenvolvem o vício, a adição mesmo, no cérebro. Isso é muito diferente do que a gente sempre ouviu falar. O que o doutor Calhart comprove, ele tem muitos estudos que estão aí à disposição para quem quiser ler, que o usuário de crack, ele se torna, entre aspas, um viciado por conta, em grande medida, da situação social onde ele se encontra. Não é por uma questão cerebral, e sim por uma questão do convívio social e das condições de vida do sujeito, onde ele vai recorrer ao uso da droga. Então, vejam, não é uma opinião que a Juliana está dando aqui. Eu estou trazendo para vocês um estudo científico mega reconhecido internacionalmente. O doutor Calhart, então, pela experiência que ele trouxe dentro da ciência, a sua experiência de ser um homem negro numa favela que viveu próximo a si a experiência do crack, fez com que ele trouxesse novas perguntas para a neurociência, desenvolvesse novos métodos e ele apresenta novas respostas. Isso tem tudo a ver com o fato dele ser uma pessoa que tem uma experiência diversa em relação aos seus colegas cientistas. Então, eu queria mostrar um videozinho de um minuto só do doutor Calhart. Quando ele esteve no Brasil pela última vez, ele deu uma entrevista para o doutor Drauzio Varela, que é um médico bastante conhecido de todo mundo. Quando ele esteve no caso de crack, quando as pessoas describem as a crack scene, eu acho que isso é extremamente offensivo. Porque o que está acontecendo no caso do crack? Crack might, crack use might occur, mas há muito mais outras coisas que estão acontecendo que requisem os públicos detêm nacional. O crack tem que apenas um salvo porcentagem do que vem ocornac. O que está acontecendo no caso de pobreza? Pobco o per%. O phenomenonoere! Acabe又 possível no caso de lSON trans. O sociedade tem que apresentam a vocês 12 pessoas que não queriamiam aparecer ako. É incrível que as pessoas holdem opiniões e não entendam nada sobre a situação e então eu acho que é um problema que as pessoas identificam como exclusivamente o crime scene e não tem nada com o crime tem tudo com a oportunidade a falta de educação todas essas coisas então eu acho que vocês vão fazer bem por ser honestos com vocês sobre o que está acontecendo sim Oi bem eu acho que a fala do CalArte é clara né eu acho que eu não tenho nada em um minuto o cara já detonou qualquer possibilidade que eu teria de tentar explicar isso para vocês e para mim é muito libertador ouvir o doutor CalArte porque ah essa mulher está aí falando Cracolândia nunca foi lá gente eu moro na Cracolândia tá eu moro lá então quando ele fala tudo isso eu tenho certeza de que ele tem razão eu não uso crack mas eu moro na Cracolândia vamos lá então eu queria considerar aqui as minhas ideias finais né eu comecei com o Pequeno Príncipe e eu quero terminar com o Zé Pequeno Príncipe porque até o Pequeno Príncipe a gente pode olhar para ele de uma forma diversa o que eu quero dizer aqui o que eu vim dizer aqui hoje é que construir uma ciência mais efetiva passa por construir espaços acadêmicos e científicos abertos a diferentes olhares experiências e pontos de vista trabalhar por uma ciência mais diversa é garantir a inclusão a permanência e o êxito de diferentes olhares nas escolas nas universidades laboratórios empresas eu fico feliz de fazer parte do Instituto Federal de São Paulo porque aqui nós fazemos isso aqui nós estamos brigando para manter a diversidade dentro do ambiente acadêmico eu espero estar junto com vocês na luta por manter isso e por ampliar cada vez mais a diversidade no ponto de vista científico obrigada maravilha é uma pena a gente ter que ser continuar sendo escravo do tempo né mas depois dessa que bom que bom que conseguiu fechar o teu raciocínio né então vamos agora do nosso querido Rafael vamos lá bom boa noite a todas e a todos quero aproveitar bem esses 25 minutos peço para você me ajudar com o tempo porque vou embora e quero começar também agradecendo enfim ao Instituto Federal de Cubatão pela organização desse evento quero agradecer especificamente a professora Rita e a professora Keila pela articulação dessa mesa dizer que é um prazer gigantesco estar de novo aqui é a segunda vez que eu estou aqui em conversa com vocês sempre um prazer e quero também dizer do prazer da honra que é dividir essa mesa com a Juliana com o César estou me sentindo muito mais dignificado agora inclusive para falar com vocês depois dessa brilhante fala da Juliana quero te agradecer por isso publicamente é quando foi feito o convite para essa mesa conhecimento contra o preconceito eu fiquei pensando do universo de possibilidades das questões das reflexões das provocações que eu gostaria de trazer para compartilhar com vocês e aí eu fui quase que imediatamente remetido a uma anedota histórica eu sou formado em história assim como a Juliana também de uma história que lá na graduação quando eu comecei a faculdade embora eu seja novo disso já vai dez anos me deixou muito estranhado que é uma história de um português que chegou aqui em terras do que futuramente seria o Brasil um sujeito chamado Gandavo que em 1573 escreveu um relato